Milhas e milhas A te encontrar eu já preocupei A felicidade que um dia eu encontrei No seu olhar Ah, 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 ah No seu olhar Ah, 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 ah No seu olhar E quem diria? Ah, 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 ah Que a mina que o dia estaria Caindo no conto do pescador Ela curte o de vibes Pra ela vida em fases Mas eu quero ficar Do seu olhar Do seu olhar E quem diria que a mina que hoje já estaria Caindo no ponto pescador Ela é contigo demais, pra ela lhe tem passos Mas eu quero ficar A, 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 a... No seu olhar Milhas e milhares Pra te encontrar eu já procurei A felicidade que um dia eu encontrei No seu olhar No seu olhar No seu olhar No seu olhar E quem diria Que a vida que o dia estaria Caindo no conto de um pescador Ela curtiu de vários Pra ela lidar em paz Mas eu quero ficar No seu olhar E quem diria que o dia estaria